Não, não pude resistir ao Teu chamado a mim E assim pude então perceber Que achei a razão do meu viver Finalmente entendi que sou um instrumento Teu Meu passado apagou, não importa o que passou Minha vida agora está em Tuas mãos Fui ungido a proclamar Teu nome e a pregar A salvação E ser Tua voz e anunciar Tuas obras Despertar esta geração Não, não pude resistir ao Teu chamado a mim Assim, pude então perceber Que achei, eu achei a razão do meu viver Finalmente entendi que sou, eu sou um instrumento Teu O meu passado apagou Não importa o que passou Minha vida agora está em Tuas mãos Fui ungido a proclamar Teu nome e a pregar A salvação E ser Tua voz e anunciar Tuas obras Despertar esta geração Fui ungido a proclamar Teu nome e a pregar Fui ungido a proclamar Teu nome e a pregar A salvação E ser Tua voz e anunciar Tuas obras Despertar esta geração Uma geração Que sonha nos Teus sonhos Uma geração Cheia da Tua glória Uma geração Que prega Que prega Sem medo Uma geração Que aguarda Tua vinda Fui ungido a proclamar Teu nome e a pregar Fui ungido a proclamar Teu nome e a salvação E ser Tua voz e a pregar E ser Tua voz e anunciar Tuas obras Despertar esta geração Eu fui ungido a proclamar Teu nome e a pregar A salvação A salvação E ser Tua voz e anunciar Tuas obras Despertar esta geração Esta geração Esta geração Esta geração Esta geração Amém.